A gente tem que ter muito foco e a gente tem que ter um futebol acima de tudo. Futebol o quê? Futebol alegre. Alegria tem que voltar a reinar. O Chicoante tá tomando um vinho. E mais importante que isso, coragem para jogar. Só a coragem nos trouxe aqui, beleza? O golfe fez uma defesa de Gordon Banks. Caralho, ele foi porra. Doutrão, sem risadinha, Doutrão. Porra. Vamos contar quantos passos errados mais se eu fui daqueles caras que já começam. Já começa a perseguir o cu de mel. Vambora. Tá no cu. Ih. Tô chegando. Rasguei como uma flecha. Então toma. É o todo, no goleiro é todo. Me lembrou do goleiro todo. Já parou pra pensar que o Pirlo se chama Andréia? Sim. Tipo, nome 100%. O De Rossi se chama Daniele. Vou tomar. Correto. Aí, fudeu. Agora que eu quero ver. Gozo. Cara, simples feito. Simplesmente a maior esporrada de todas. Não. A maior esporrada é sacanagem, cara. Pô, tu é. Live de família, velho. Perdão. Aqui tem goleiro. Aqui tem goleiro. Pô, cara. Quando a gente tá na live, não sei porquê. A gente, porra, é uma merda. É uma má vontade o passe do Alvinho que machuca o coração. Olha o esforço do Gil. Olha o meu domínio, cara. Vai tomar no cu desse jogo também, porra. Mais um gol, meu tronco. Brasil. Você me emociona, Guilherme. Você me emociona. O cu de mel. Gil, Dom. Fala comigo, amor. Conta uma história aí pra galera, vai. A gente já cansou, já usou todas. Ah, exatamente. Uma historinha. Cara, pelo amor de Deus, ela ganha atrocidade. Só pra ter uma conta historizada, assim. A galera do chat, o Marcel tem um apelido de pré-sal da merda no nosso grupo. Por quê? Histórias do moleque é só bagulho absurdo. Faz o gol, meu tronco! Porra, Jeff Kohn deu mais 100. Fudeu, o cara tá maluco mesmo, cara. O cara tá maluco mesmo, Jeff Kohn. Para, Jeff Kohn. Isso o nome dele foi Jefferson. Não, não. Eu ia falar pra você continuar o pré-sal aí, que você parou de falar no meio. Não, foi isso. Não, apenas isso. Ah, foi só uma conta historização, sabe? É, pra galera entender de quem ela é a história. Olha o uso, cara. Entendi, entendi. Cara, uma história maneira pra contar. Deixa eu pensar aqui. Ah, isso aí é um pedido. Pô, cara, tu vai contar uma história merda. É. Tô sentindo isso. Não, é que eu tenho a história de um amigo meu pra contar, só que eu não posso contar essa história, senão eu vou deixar ele na merda. Mas se o seu amigo se chamar Demetrius Johnson? E se o seu amigo se chamar, porra? Mano, o problema do Demetrius é que ele tem uma situação muito particular, entendeu? Eu acho que o Marcel podia contar aquela boa história do Bafinho. Mas é muito pontual, pô. Mano, a história do Bafinho é o seguinte. Todos viveram aí no chat. Não, é a pergunta. Quem nunca do chat bateu um Bafinho na escola, pô? Essa é a primeira pergunta. Agora, contextualizando. Tava de resenha outro dia ali com a rapaziada, eu perguntei pro Chico. Chico é um amigo que estudou comigo. Chico, hein? Estudou comigo na escola. Ah, eu falei... Falando do Chico como se o Chico fosse o moleque de conhecimento. Bizarro. Não, eu esqueci, né? Chico é um moleque que estudou comigo. Deu branco no pincel, tá ligado? O cara esqueceu. Chico, hein? O grande Chico, hein, que vocês conhecem. É, eu cheguei no Discord e falei assim, qual é, Chico? Tu lembra da época que a gente batia um Bafinho na escola? Aí a rapaziada foi me gastando, porque eu falei, tipo, de bater Bafinho, tá ligado? Humilhou, te humilharam. Te humilharam de rolar, né? Aí foi que a gente começou... Não, aí que a gente começou a resenha é boa, pô. Quem aí não lembra do Diabolô? Quem nunca jogou Diabolô na escola, brincou de Diabolô? Eu não quero que seja isso, cara. Que isso, cara? Não sei o que é Diabolô. Diabolô, dois pauzinhos de cada lado, bagulhinho no meio, gira, gira, gira. Só não sabia que... Pô, bom pra caralho. Eu sabia que o nome era Diabolô, né? Não, eu sabia que o nome era Diabolô. Olha o Jeffcom do Mais50 aqui, para, Jeffcom! Caralho, cara, pô. É isso, a gente tava conversando sobre os jogos que a gente jogava na escola. Uma merda que tu já fez no colégio, Maciel, então. Vai lá. Uma merda? A maior merda que você fez no colégio. Cara, eu não era um maluco muito maluco, não, cara. Assim. Uma merda que eu vi na escola foi na sala de aula... E o cara bola em você, quando eu percebi, eu cancelei, eu tenho que fazer mesmo, vai. Foi na sala de aula, tá na aula de português. Grande aula de português. Eu comecei a cantar aquela música da... Professor o quê? Professora, professora. Professora o quê? Nome? É, Carla. Uhu, Carla. Aí a professora Carla falou assim, hein, pessoal. Silêncio, não quero mais ninguém ir falando, porque daqui a pouco a gente vai ter uma prova. Era um bagulho assim, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tava preparando gente pra prova. Eu não sei o que que deu em mim, mano. Eu comecei a gritar, o araqueta, o araqueta, o clã toca. Aí eu fui expulso da sala, não tem jeito. Essa foi a maior merda que você fez no colégio. Essa foi a maior merda que eu fiz na escola. Eu nunca joguei merda na armada dos outros. É, eu tinha uma infância triste. Essa foi a maior merda que tu fez? A maior merda. É, tipo assim, porque eu fui pra sala do coordenador, tá ligado? Eu tinha o maior medo de tomar comunicação. Na minha escola, o bilhetinho que você tomava em casa era comunicação, tá ligado? É que você é um dos maiores nerds do Brasil. É, porque eu sou um cara muito singelo, né? Singelo? Beleza? Então toma. Ai, merda pra caralho. Você perdeu no personagem. Perdi mesmo. E você, querida? A maior merda que você fez na escola, querido? Um monte de coisa, mano. Pô, eu repeti duas vezes, né? Então eu fui suspenso algumas vezes. Porra, um monte de merda, irmão. A maior merda que eu fiz na escola, eu me arrependo. Mas é tipo assim, eu simplesmente... Tinha um professor de sociologia que era meio esquisitão. A galera não gostava muito dele. Aí ele escreveu uma parada errada no quadro. Eu levantei, apaguei o que ele escreveu. Eu escrevi certo. Na frente da turma inteira. E aí ele me expulsou de sala, obviamente. E eu me senti muito mal depois disso, mano. E aí eu tomei, obviamente... Fiquei suspenso um dia. Você não tinha uma pré-suspensão, não? Tipo, essa comunicação não existia na sua escola. Era o que bilhete? Não existia, mas... De repente, se fosse uma parada muito grave, era direto, pô. Mas assim, foi a única vez que eu fiz isso uma merda. Outro dia eu quebrei um vidro também, jogando bola. Outro dia? Que outro dia? Outro dia é desse? Não. Em outra oportunidade. É, exatamente. Em outro dia. Beleza, Alvinho. Demorou um pouquinho só, tá? Cara, uma... Assim, uma galera não sabe disso, né? Porque a audiência é rotativa, né? Não tem jeito. Sempre é ela. Pô, a gente tem um colégio só de homem, né, velho? Então, todas as merdas eram potencializadas à milésima potência. Era... A gente não tinha o que fazer. Então, ou era porrada, ou era fazer merda. Tinha parte de estudar também, só que eu não fazia, tá ligado? Pô, aí, tipo... Cara, tem uma porrada de merda, cara. Mas tem uma... Caralho, é muito maneiro a Johan Cruyff Arena aqui no jogo, velho. Nunca tinha percebido que aparecia ali em cima. E aí, mano, tipo assim, pô, os idiotas da minha turma, na época que lançou o BOP, a gente criou um grupo de idiotas, que era o BOP da 9-4. O 9-4 era só a sala, perfeito. É, pô. E a gente saía de bonde no colégio fazendo merda, tipo, fazendo merda. E gravando, como se fosse um filme, tá ligado? Tô gravando a operação das palhaçadas. E aí... Pô, tá impedido. E aí, moleque, teve um dia que a gente foi e... Das mais bobeiras. A gente foi e ficou ligando e desligando a fase de luz do andar lá da reitoria, tá ligado? E aí a gente queimou a luz da sala do reitor, queimou as... As fotocopiadoras, eu não sei como é o nome da parada lá, né? As multifuncionais. E, tipo assim, meio que atrasou a prova de geral, tá ligado? Tipo assim, porra, as provas que você... Uma semana passaram pra outra. Fala disso. E foi geral, geral se fudeu, tá ligado? Mas era, tipo assim, eu não ficava muito preocupado com essas suspensões, não, mano. Como assim, cara? Eu não queria saber de aula, porra, eu não queria estudar. Ah, perfeito. É porque eu tinha mais medo da suspensão por causa da minha mãe, não era por causa da aula em si, né? Ah, eu também acho que a aula de sacada, porra. Porque eu chegava em casa, já vinha as chinelas já voando, enfim. Havaiana de pau, toma. Ai, vai tomar no cu, caralho. Calma, calma, calma. Dois a um agente, dois a um agente. Já ficou um? Pô, ele não vai parar. Ele não parou, não? Não, ele tá dando dificuldade de saber até agora, cara. De cem em cem. É. Dinheiro é papel, né? É o que dizem. Tá correto. Mas, porra, tipo assim, de fazer merda, cara. Tinha uma porrada de coisa, mano, que a gente, porra... É que eu não fazia muita merda, não. Era só agitado, não parava de falar. Vamos. Ih, que parada, hein? É... Não ia fazer merda também, não, mano. Uma merda que eu fiz e deu errado na escola foi uma vez eu incendiei uma latinha do lixo ali da sala. Caralho. Coisa rápida, né? Coisa boa. Coisa rápida. Coisa rápida. Só no intervalo de um professor pro outro. Aí apagou. E ficou aquele cheiraço de incêndio. E aí, mano, a sala inteira apontou o dedo pra mim. Aí fudeu muito. Tipo, ninguém comprou a mim. Na minha época tinha uma moda, uma modinha. Brotão. Na minha época tinha uma modinha que era de ficar botando clips na borracha. E botando a borracha na tomada, tá ligado? Alvin, você poderia contar a história do dia que você quase morreu numa porrada de colégio? É mesmo, meu. Pô, posso contar. Pô, tipo assim, com todo respeito. O Beltrão, o Beltrão conversou essa história comigo. Tu não ficou horrorizado com essa história, não? Não, simplesmente eu passei a nunca mais provocar o Alvinho. Por favor, eu vou aumentar a tua voz, Alvinho, pra você contar a sua história. Pequeno alvo. Por gentileza. Não, pô, é o famoso interclasses, né? Tudo começa aí. Tá, perfeito. Entendi. Lembrando, quantos anos você tem? Você tem quantos anos? Só pra... Você é velho. 35. É, cara. Nasceu 82 e ele tava falando hoje aí. Eu dormi, vovô. Eu dormi, vovô. É, ele tá mentindo aí, por isso que eu tô te falando. Tô te falando da correta. E aí, como o Cazé, eu fui um rapaz que repetiu 3 barra 4 anos da escola. 4 anos! Calma, eu repeti dois e fui fazer... Supletivo. Fui fazer supletivo. Se repetiu 4 anos, você formou ano passado no colégio. 5 anos que eu formei. Tu não convidou a gente pra tua formatura, irmão? Porra. Formatura na pandemia. Vai. Aí, pô, como isso aconteceu algumas vezes, eu... Bora aí, rapaziada. Eu acabei ficando amigo de todas as turmas, né? Eu transitei e conheci a geral. Ih, deve ter ganho pouca gente, né? Eu era 4º da escola, né? Oi? Ele era mais velho que o inspetor. É, exatamente. Aqui você seria um popnit, Alvin, Nidoróis. Você seria um popnit. Vai. Popnit, o caralho, Marcelo. Vai tomar no teu cu. Vai tomar no cu, Marcelo. Continua, filho. Pelo amor de Deus. Aí... Eu tava no primeiro colegial. Como é que botou? Eu estudei com a tua mãe, hein? Alvin falando com os moleques, eu estudei com a tua mãe, mané. Caralho. Tu foi. Cuidado aí, chate. Cuidado aí, hein? Vai, 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 vai. Desculpa, vai. Eu tava no primeiro colegial. Era meu segundo ano repetindo. Aí, já conheci a rapaziada do terceiro e do segundo, né? E eu tava no primeiro, então. Aí, o meu time era o time de futebol da escola, que disputava os torneios, né? Era o ano ali que tava indo bem. Então, a gente pegou a patotinha do time da escola e montou o time do Interclasses. Que ele era disputado durante o horário do intervalo. Tá, perfeito. E aí, era uma temporada, né? Toda temporada correu. Era uma liga, né? Peraí, o que que aconteceu aí, cara? Nada, mano. Deixa o cara contar. O nome da liga era Copa João Come Lanche. Que isso? Era durante o recreio, né? Perfeito. Homenagem a Copa João Avelanche. Exatamente. Na época... Ah, agora tudo faz sentido. Ele é velho. Ele é velho, hein? Pois é. Aí, o meu time se classificou pras finais, contra o time do terceiro ano do colegial. Que os caras do meu time eram muito folgados. E eu era o cara que era amigo geral, só que eles eram brigados com a galera das outras séries. Entendi. E aí, no dia da grande final, rolou o jogo, meu time ganhou nos pênaltis. E aí, a molecada começou... Ah, se puder, filha da puta. Tá. Começou esse xinga-xinga. Aí, juntou o segundo e o terceiro pra moer os caras na porrada. Aí, eu fui lá apaziguar. Pra moer os caras do primeiro. Já ajudaria na idade. Aí, eu fui lá. Não, calma aí. Não é assim. Vamos conversar aqui. Não precisa brigar. Alvinho, o apaziguador. O apaziguador. Perfeito. Peacemaker. Nessa daí, aparece um camarada que um dia disse que eu empurrei ele no futebol, falando que a gente ia resolver ali na hora e começou a me empurrar e não deixava eu apaziguar. Entendi. E aí? E aí, nessa hora, ele me tirou a paciência, enfiei a mão nele e comecei a sair no soco com ele. Entendi. Então, nessa hora, a pancadaria estourou geral. 40 pessoas saindo no soco. 40 jovens saindo na porrada. E tu no meio? Eu lá em primeiro, né? Comecei. Entendi. Eu lá em primeiro. Seu John Snow da porradaria. Nessa hora, o que aconteceu? 10 caras me rodearam e começaram a me arrebentar, velho. Me lambrar de porrada infinita. Mas era porrada mesmo, não era de porradinha. Não tinha nenhuma tia Inês, não uma tia, sei lá. Tio Jairo. Tinha. O coordenador da escola estava ali e ele não conseguiu conter ninguém. E aí, tipo assim, pô, tu tava caído no chão e o cara tava chutando tua cabeça. Sim. Aconteceu isso. Tá, tu ficou fudido. Era amigo de todo mundo? Ninguém te ajudou? Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, Piresado. Esse que é o problema. Aí, os caras que eu tava tentando proteger ali, que era o meu time, também tava apanhando. Porque eram duas séries contra uma. Era uma minoria. Exatamente. Eram sete pessoas contra uns trinta moleque. Moleque, essa é a primeira vez. Juro, essa é a primeira vez que eu vejo um repetente apanhar de alguém. Caramba, apurreto. Puxa o fundamento. O repetente sempre bate, mano. Bota medo. O repetente, ele exala medo, né, mano? Eu não sou o cara que bota medo. Caralho. Ele anda na rua, coé. Dá um salgado aí. Paga um salgado aí hoje. Moço de trás. Aí, nisso... Que isso? Você é omisso. Você é vagabundo. Perdão, perdão. Porrada comeu séria. Como é que ficou o seu estado? Como é que ficou o seu estado? Pode bater. Pô, eu consegui sair, assim, um amigo meu conseguiu me puxar. Posso sair, mano? Completamente. Posso bater? Não, não. Bota o botão, por favor. Outro bate. Meu pai bateu novinho esse dia aí. Tava grog. Tava grog. Fudido. Não, completamente. Perfeito. Aí, gostei num lugar, assim, meio que... Pô, quase desmaei, juro. Tava... Tinha uma marca de chuteira na minha cara, assim, ó. E tu foi pro hospital e ficou fudido? Não. Mas foi o salve, né? Foi um famoso salve. Tu tomou um salve legal. É. Aí, depois de cobrar o diretor, né? Que tava do meu lado, quando tudo começou. Aí ele... Você aprontou, hein? É de brincadeira, meu camarada. Tinha dez caras querendo me... Te lanhar? ...comigo. Você não fez nada. Você é um mero de um incompetente. Eu sei que vocês vão me expulsar da escola. Pode expulsar, mas saiba que você é um incompetente, velho. Alguma grandpa. E aí eu fui embora. Aí já repeti mais uma nessa, né? Entendi. Eu fui embora. Vai, vovôzinho. Caralho, vovô. Perfeito. Caralho. Não, ele... Tá louco. O cara era gigante, velho. Ele ia me lambrando... Mas não acabou aí, né? Não acabou por aí. É, mas aí é uma coisa que eu acho que não é um bom exemplo de ser falado, né? Que é... Essa... Sede de vingança. Vingança, né? Que é muito chato. Perfeito. Mas vale o exemplo. Vale o exemplo. Vale o exemplo. Do que não fazer também. Do que não fazer. Ou seja, não sai na porrada contra 10 caras. Entendi. Mas... Mas depois... Mas depois... Esses 10... Depois... Você que foi o... Você que tava lá entre os 10 também, lembre-se que você vai andar sozinho alguma hora na sua vida. E a vida que cobra. Ai, que merda. Eu sou um lixo. E o nome da vida é Alvinho. Tá ligado? Mas tu conseguiu um por um? O moleque Alvinho fez o que o biu, pô, dele. Tu conseguiu cobrar um por um? Um por um. Eu não... Mas alguns... Alguns levaram um salve também. É uma turma. Uma turma é pico. Toma. Muito bom, né? Cara, eu fiquei impressionado porque a gente vai ver quando eu ouvi que eu contou essa história. A Alvinho. A gente tava conversando, assim, sobre, tipo assim... Pô, sobre vingança. Sobre como se comportar o caralho. E ele começou a contar, né? E aí ele falou, porra... Não, porque, pô, me espancaram, assim, pô. Desceram o cacete em mim. Pô, fiquei fodidaço. Chutaram minha cabeça caída. Pô, chutar a cabeça caída é bagulho de... É uma porrada nessa. É uma porrada legal, né? E aí eu falei, porra, beleza. E aí, moleque, quando acabou essa história, eu falei, velho, beleza. O amigo apanhou federalmente. Mas aí o Alvinho veio. Não, mas aí você sabe que ninguém anda... Uma hora alguém tá sozinho, né? Ninguém anda acompanhado o tempo inteiro. Aí eu fui, falei com os camaradas. E aí a gente foi cobrando um por um. Eu falei, que isso, homem? E eu e o meu trono chamando, que isso, homem? Não. A minha voz foi estremecendo. Moleque, moleque. Um por um. Porra, não sei o que, não sei o que lá. Eu tinha 16 anos, velho. Tu era um delinquente, moleque. É, pode se dizer isso. Mas a pergunta é, hoje você faria igual, velho? Jamais. Jamais. Tá louco. Hoje você é da paz, né? Ou seja, galera, dá pra juntar novinho. Mas se vier, vai tomar. Se vier, vai tomar gostoso. Porque já era o que tá velho já, filho. Caralho, mano. Não, e o pior é que teve um dos caras lá que o Alvinho falou, tipo assim... Não, aí a gente foi, porra. Aí eu dei um salve legal no cara. Pô, a gente juntou, encheu ele de porrada. Eu falei... Pô, irmão, mas e aí depois? Porque vocês moram no mesmo lugar, ele. Não, depois a gente conversou. Ficou no 1 a 1, pô. Tá bom. Somos amigos até hoje. Porra, tipo assim, caralho. Tem uns caras aí, pô. O cara me veio hoje e falou... E aí, beleza? E você fala, beleza. Mãos pra ver que se esmurraram no passado, né? Caralho, que situação... É coisa de moleque, mas assim... Eu nunca saio na porrada. Eu acho isso bizarro. Eu não... Eu já dei um soco no moleque quando eu era moleque. Tipo, molequinho. Puta soco de merda, assim. Soco de nerd. Merda, meu. E separei uma briga dando um soco num cara. Assim, meio que tipo... Pegando o cara pelo pescoço e dando um soco. A famosa ajudaria, né? Quero seguir. No colégio, eu era o representante da turma, né? Repetente, pô. Abobalhado, né? Eu tinha todos os requisitos pra... Pra ser o representante. Só que o negócio é o seguinte. Se tivesse alguma merda na tua turma, você como representante de turma, se tivesse alguém suspenso, você era suspenso junto. E ela... Era assim. Na época não era assim, não. Moleque, e aí, moleque, os caras começaram a se porrar. Era babá de malandro? Exatamente. O cara botar pra fora. E aí eu simplesmente cheguei e meio que separei a briga. Eu falei... Eu falei exatamente essa aspa. Se eu reprovar de novo em matemática por conta de vocês, eu te mato. Falei pro cara. Aí tomou suspensão. Não tomamos suspensão. Você parou a briga, o... O inspetor não chegou a tempo de ver que tava acontecendo uma porradaria. Porque, pô, era recém-repetente, pô. E a... Era... A prova era sábado, né? Era história e matemática. E aí eu... Óbvio que eu não ia matar ninguém. Eu não tenho essa capacidade. Eu não vou tocar em você nunca. Lá de moleque. Caralho, você metiu um alvinho aqui, né? Caralho. Toma. Filha da puta! Porra, o Beltrão tá me secando, cara. É... O que é isso, irmão? Tá pensando que ia virar o quê, cara? Mas enfim, mas aí foi isso. Eu só ameacei, mas não aconteceu nada. Mas eu fazia merda, tipo assim, eu fazia merda de ser vagabundo mesmo. Eu já falei pra galera, não é um exemplo bom a se seguir. É o pior às vezes, né? É... você pode dar um exemplo sendo o pior, né? É o meu caso. orgulho de nunca ter saído na porrada com ninguém. Eu também nunca saí, mano. Eu também, mano. Sou um otário. Que isso, cara? Até hoje, né? É, por isso que eu tô falando. Cara, sair na mão com ninguém não, tá maluco. Hum, caso eu ia tocar. Imaginei que você fosse tocar e ainda fosse me cobrar pelo toque. Mano, eu também nunca... Proctologia. Não poderia muito forte, não, mano. Mentira. Época depois da escola, quando você queria seu time de futebol, eu criei um time de futebol, né? Na escola, pra jogar campeonato. Inter de meião. Fiz camisa, fiz a porra toda. Nessa época, o Inter de meião tinha um... A gente jogava mais ou menos uma liga assim com a rapaziada, né? Com os amigos. Aí até um amigo em comum, meu e do Chipoim, foi jogar contra um moleque aí no campeonato desse, ele falou pro moleque assim, meu irmão, não me dribla de novo. Isso, isso. Ele falou... Como é um rapaz merval? Não, não, não posso falar o nome de ninguém. Ele só falou assim, ó, não me dribla de novo. Moleque, o moleque driblou ele de novo. Ele deu uma rasteira pro moleque e deu cinco socos na cabeça dele. Que isso, cara? Já parecia ser um espancamento no meu recreio, do meu colega. Isso foi o que eu mais vi de bizarro assim, tá ligado? Mas, pô, o moleque é super gente boa, tá maluco, irmão, os ossos nasce. Irmão os ossos nasce. Irmão os aço nosso, irmão os aço nosso. Aí, ó o pig fazendo escola. Ele já viu um moleque, tipo, quebrar o nariz do outro na minha frente, moleque. Olha o goleiro onde tá, mano. Tá aí? Gol? Cara, sem sacanagem, no recreio, tinha um moleque no meu colégio que ele era, tipo assim, ele era um pouco esquentado, né? Mas eu não vou, pessoa de bom coração, não vou falar o nome dele também, porque sei lá, né? Enfim. E aí, mano, ele tava jogando bola e tinha um moleque que era meio marrento no colégio, assim. E já tinha meio que se estranhado com ele em uma outra oportunidade. Aí, o moleque, sabe quando tu tá protegendo a bola e o cara tá bicando o tornozelo do cara? Tipo, dando aqueles biquinhos na maldade. Pois é. Numa dessa, o rapaz lá, o que eu falei, se irritou, virou de costas, o moleque, e começou a espantar o moleque. Que isso, velho? Na frente do moleque, sacanagem, ele deu três socos na cara do moleque e um chute na cara do moleque. Foi muito difícil, né? Simplesmente virou de costas e saiu, porque ele sabia que ia ser suspenso e saiu, mano. E o moleque já virou com a cara isso aguentado e o recreio no meu. Moleque, ninguém deu um pio, moleque. Foi um bagulho impressionante. Ficou um silêncio, assim, absurdo. Parecia, tipo, sei lá, mano. Parecia ser um assassinato. Que isso? Moleque, é uma doideira, moleque. É bizarro, mano. Jurou vingança e nunca aconteceu a vingança. Jurar é mole, falar até o Chiquinho fala. Correto, moleque. A verdade é que a vingança é um prato que se come frio, né? Não tem jeito. E o Bill? Ao ouvir o Bill. Tá maluco. Boa bola, então toma a goleira. Ah, que beleza. É horrível, é horrível. Eu segurei o... Eu segurei o botão de chute no máximo, cara. Vocês já deixaram alguém da sua família triste por um presente que eles te deram e pela sua reação? Óbvio. Merda é essa, mano. Merda é essa. vai tomar no teu cu. Isso foi muito específico, vocês também? Eu queria... Esse é o tipo de pergunta que o Maciel faz no dia a dia pra gente. É moleque! Eu ia contar a história, essa foi a introdução, calma aí, aí você não está entendendo nada. Boa bola, meu Deus do céu. Não é pior, mas sendo ele... Ele deve estar pensando em como falar isso há mó tempão já, Não, não, não. Eu só lembrei disso agora, pô. Você lembra da época da Beyblade? De novo isso? Puta que palha. Puta que palha. Eu acho que eu contei, eu acho que eu contei essa história pra rapaziada. Isso eu não sei não. Não, sabe não. O Pig não sabe, então eu vou contar pro Pig. A época da Beyblade era o seguinte. Ele caiu, tá? Ele caiu, tá? Ele caiu, tá? Ele caiu, tá? Aí, perfeito. Pro Pig, perfeito. É a Beyblade. Aí a Beyblade era o seguinte, eu tava na casa da minha tia, era aquela parada de São Cosme e Damião, né? Aquela parada! Era aquela, né? Parada, né? Aquela coisa muito boa, pô, bom pra caralho, inclusive, o Dequinha se amarra na maioria. Calma, calma, calma. Se controla, cara. Se controla. Eu te rio, eu pego a merda. Mas é que quando o Maciel notou a brecha, ele se empolgou tanto que ele até confundiu as palavras. Ele é o Michel, pô. Ele é o Michel. Falta logo, Maciel. Vem pro jogo, pô. Calma aí, por favor. Eu sou o Michel. Me excuse. Aqui, vamos lá. Vai. Me excuse, é pica. Me excuse, é muito pica. Vai, cara. Eu vou lá. Aí, no São Cosme e Damião, eu sempre ia pra casa dessa minha tia. Aí, tipo assim, a gente sempre recebia presente na família. O meu irmão recebeu uma bebida de muito pica, tá ligado? Aquela que tinha... De metal? De metal. É, que quando sabatia saia faísca... Quando tocava na de plástico, destruía de plástico. Não, aí ele recebeu uma bebida de muito pica. Aí, o que aconteceu? Eu falei, não, suave, pô. Tranquilo. Aí, eu falei, pô, vou receber... Pra mim vai vir uma pica. Não, vai vir uma pica também. Moleque, vem a Beyblade de plástico toda fodida. Aí, eu fingi, não, não. Tá tudo certo. Só que nessa casa que a gente ficava, tinha uma areazinha fora. Aí, nessa areazinha, tinha uma janela. E dentro, tipo assim, logo do lado da janela, a cozinha. Ou seja, o que falava na área, dava pra ouvir na cozinha. Aí, eu fui lá pra área jogar com o meu irmão. Pô, o meu irmão, vai, Beyblade, tum, ó. Aí, o Beyblade. Quando a Beyblade dele bateu na minha, estourou o Beyblade. Eu falei, cara, esse presente é uma merda. Sei lá, não sei o nome. Aí, comecei a tacar uma pica no presente. Do nada, só vem minha mãe. Daniel, vem cá. Meu nome é Daniel, né? Tipo... Achei que ela tava chamando teu nome errado, tua mãe, pô. Achei que ela tava chamando o cantor Daniel. Pessoal contextualizando. Achei que ela tava chamando o atacante Daniel Carvalho. Matador. Vem cá, moleque. A minha tia que me deu o presente muito triste, mané. Mas eu achei que era bom, sei lá o que. Eu fiquei mal, tá? Nunca decepciono no familiar seu. Eu comprei no Paraguai de sacanagem. Pô, eu nunca falei isso pra alguém, né? Que isso daí foi... Nunca falei, foi uma merda. Não, já falei. Eu já falei pra minha mãe... Eu já falei pra minha mãe... O bagulho deles. Já contei essa porra, eu acho. Ela me deu uma camisa do Benfica, da Nike. Só que o Benfica não era Nike, pô. Eu falei, qual é, mãe? Pô, tu comprou uma camisa falsa pra mim? Mas eu perguntei na inocência, cara. Tipo assim, não foi nem na cobrança, né? Eu tava incrédulo, pô. Era de Natal, sacou, é? Eu falei, porra. Quando eu era moleque, eu já ganhei uma total 0,9. Pô, meu tronco. Pô, meu tronco. O 90 veio o contrário. Pô, meu tronco. Pô, meu tronco. Pô, meu tronco. Eu faço pra você, nem tua mãe. Bolão, bolão. Bolão, viado. E aí eu falei, porra. Eu tenho essa camisa até hoje, eu vou procurar essa porra. Falei, porra, mãe. Aí, pô, chorei pra caralho, fiquei puto. Chorei mesmo. Pô, de criança mesmo, né? Pô, o famoso gordinho mimado. Pô, aí minha mãe, pra variar, né? Como eu sou um gordinho mimado, comprou uma original. Não, tem jeito. Cara, eu lembrei agora que uma vez eu e meu irmão a gente pediu aquele CD. Lembrou aquele que lançaram um CD com as músicas do filme do Pokémon? Sim. Falei, que a minha mãe comprou um CD falso. Pô, é só. Eu toquei a mesma música. Era a mesma música. Em todas as faixas. Todas. Puta, já aconteceu isso comigo. Já comprei um CD desse. Minha, todas iguais. Pô, o meu primeiro jogo de Game Boy foi um Pokémon Head falso, porque não salvava. Meu tio Casimiro me deu o Game Boy e meu pai e minha mãe me deram um jogo. Só que o jogo foi comprado no Camelot. Tipo assim, em cima, em vez de estar escrito Game Boy, no plástico, estava escrito Game. Só Game. E não salvava, pô. Tipo assim, eu não conseguia chegar e ir na, sei lá, na Sabrina qualquer, sei lá, na Erika. O quarto. Vai Sabrina. Vai Sabrina. Não chegamos no quarto ginásio nunca, moleque. Nunca chegou. Deixa eu falar de Pokémon que eu vou querer jogar Pokémon de novo. Um parceiro meu já ganhei um Polystation, velho. Não toma aqui, velho. Que isso? É o Gucci? Eu toquei de calcanhaço. Não é o Benzema, né? Exatamente. Me escurei na área. Me escurro, Zinho. Ah, Júlia Galo, porra. Polystation é pica, pô. Jogo no pau, Vim. Jogo no pau. Pô, coé, velho. O menor ficou falando a semana inteira. Coé, vou ganhar um Play 1, mané. Pá, não sei o quê. Pedindo jogo emprestado, esse caralho. Caralho. Chegou no final de semana da vida, o moleque revoltado no futebol na rua, mané. Falou que o Play... Era Playstation de fita, mané, né? Pô, o Polystation era lendário, tá? Um monte de gente. É lenda. Porra, irmão. Não, mas pô, é triste pra caralho, tá? Pô, pelo amor de Deus, irmão. Uma quebra de expectativa do caralho. Ah, não, tá não. Tá um goleirão. Tá esperto. Caralho. Que isso, professor? Pedindo manete, caralho. Memory card. Pô, viu o memory card que vai chegar no Play 1. Não, falando em PS1, você tava no dia, que a gente tava falando do jogo de PS1? Bom, eu não tinha o PS1. Não tava, não. Ah, não. Só tive o PS2. Não, só tive o Mega Drive com um cartucho só e o PS1. Caralho, golaço. Ah, eu tive o 64. Pô, eu tive todos os videogames até o Play 2, aí depois eu ouvi pro PC. Então é o Play Boy, né, daqui? Pô, tá maluco. Eu era nerd, viciado nessas porrinhas, tá ligado? Eu tinha o Mega Drive com aquele top 10 da SEGA. SEGA top 10. Muito bom. Tipo assim, não era só um jogo, né? Eram 10 jogos em um, pô. O jogo de Mega Drive era aquele do Aladdin, mas era bom pra caralho. Alvinho teve a tarinha? Era um clássico. Aladdin, Rei Leão e 007. Pô, tá maluco. Caralho, o Jeff Con mandou 75 agora. Fudeu. O Jeff Con tá maluco. Ele tirou um cochilo e voltou. É, ele tava ligando pro cartão, falando, libera essa merda agora! Urgente! Ah, deve estar fazendo no Pix, na real. Você sabe quem tá falando? É o Jeff Con, porra. Eu não vou chegar não, viado. Eu vou chegar? Não vou chegar. Ei! Vamos, eu não preciso chegar? Eu sou letal. Eu não preciso chegar. Caralho, obrigado, Jeff. Tamo junto mesmo, mano. Tá correto. Tamo focado. Como estão as ações da Amazon aí, Jeff? Apesar da brincadeira, né? Da sacanagem. Apesar, como é que tá aí, irmão? Essa aposentadoria, tá legal? Olha lá. Essa aposentadoria. Ele se aposentou pra brincar com com o Elinho. É a época boa do caralho, manéque. Pô, tipo assim, por exemplo, pô, não pega vocês que nessa época... ele quer passar o Rodofex minha irmã lá, vai passar, falta a D5. É, agora... Vai empatar agora, agora continua, continua. Ai, que coisa que veio. Falta... Essa época era pica, pô, a gente tava conversando aqui, tipo, dos melhores jogos de PS1. Pô, mas tu vai falar, saia jogo toda hora, moleque. Toda hora, toda hora. Não, tipo assim, jogo bom, né? Não é nem questão de ser... Mano, tinha um joguinho do Jack Chan que era muito pica, então de Play 1 era muito bom. Tem jeito. Pô, do Jack Chan é mó difícil. Pô, mas eu era apaixonado de jogo de RPG de Play 1, irmão. Todo jogo, tipo Final Final Fantasy, essas porra, assim, eu era cracudaço já. Entendi a porra, não tô trabalhando. Esse jogo do Jack Chan é absurdo. Era muito absurdo, mano. Você pulava, batia com um peixe nos outros. Tinha o Pepsi Man também que a gente jogava, o Twisted Metal. Batia no peixe, batia com um peixe. Ó, o Pau Correto, pegava o peixão na mão aqui, toma uma peixada. O Digimon era muito foda também. O Digimon era muito foda também. E o joguinho do Monster Rancher? Quem jogou? Ei, do Monster Rancher. Monster? Pau, o Digimon não conseguia evoluir o bicho, eu ficava boladão, eu parava de jogar, mas só cagava. Aí eu tinha que limpar o merda do bicho. Moleque, o Agumon cagando, moleque, e gritando pra você toda hora. Mano, agora quem não tinha medo do Nemesis no Resident Evil é maluco, tá? Você pega o Correto. É maluco. Você quem tinha? Quem não tinha medo do Nemesis? Eu falei quem tinha? Tem, né? A minha irmã que zerava Resident Evil, porque eu não aguentava jogar. Filha da puta de luz, cara. Eu só vi ela jogando, porque eu tinha medo de jogar o jogo. Tinha um que era estilo Resident Evil que era Dino Crisis. Não sei se vocês já jogaram. Dino Crisis, pô. Dino Crisis, você sabe? Pica. Tinha um T-Rex no meio do bagulho e você tinha que dar tiro na cabeça dele. Imagina isso mesmo, tá ligado? E quem jogou The Warriors no PS2? Melhor jogo do PS... Não, segundo melhor jogo do PS2 porque o primeiro é... É o Wing Eleven, né? Não? Que isso, o Wing Eleven. o Wing Eleven é 4. Roberto Carlos no ataque. Pô, muito forte. Mec, eu só... Quem jogou Death Jam? Um bombapete, o número 1. O melhor jogo de PS2 se chama GTA San Andreas, né? Perfeito, perfeito. Não tem o que fazer isso aqui. Esse não entra no ranking. Então, moleque, caralho. E o joguinho de flipper pegava você, né? Flipper, flipper. Não. Ah, cara. Eu vou te falar, cara. Cadillac, dinossauro. Aqueles piques. Capitão comando. Você só queria... Eu não tinha que ir perto da área. Não era uma... Não era nem uma lan house, nem era uma... Era tipo um lugarzinho de nerd, né? Hoje em dia não tem muito mais não, tá ligado? Eu pensei que você botava uma fichinha, né? Pra bater no amigo. É, várias paradas. Tinha várias paradinhas pra tu brincar, pra tu jogar o caralho. Só que, pô, como eu era um idiotão de apartamento, eu, porra, quase nunca ia, tá ligado? Mas na Pavuna tinha. Quando eu ia pra casa da minha avó, lá, passar a férias na Pavuna. Mas, pô, quando eu ia pra Pavuna, mano, pô, fazia várias outras merdas que não jogava videogame. Mas tinha um moleque lá que tinha o 64 bolado, mano. Pô, 64 era muito bom, né? Cara, que passeio de merda. Aí, você falou de merda na escola, eu lembro de merda na vida. Você me lembrou agora de merda que eu fiz na minha vida. Foda-se. A maior merda que eu fiz na tua vida, Marcelo. A maior de todas, Marcelo. Então, é porque ele tá falando da casa da avó, né? A casa da avó, eu lembro da casa da minha avó. Lá em Minas. Qual que é a parada? Quando eu era menorzinho... Tu é de Minas, né? Eu sou de Minas. Tu revelou isso ontem pra gente, inclusive. Minel ou mineiro? Eu sou mineirinho, ai de Cataguases. Nunca mais repito isso. Aí, qual que é a parada? Lá na casa da minha avó, tinha um campinho de areia. Embaixo. Logo embaixo, tinha um campinho de areia que a gente jogava com todo mundo. E aí? E aí? Deu bom, deu bom, deu bom. Absurdo isso. Tinha um campinho de areia que a gente jogava bola com todo mundo do bairro, né? Então, tipo assim... Pô, já peguei muito bicho de pé jogando lá, tipo, porque a areia... O gato cagava, a gente jogava na areia e depois ia pegar o bicho de pé. Maneiro, né? Parada maneira. Maneiro, pra caralho. Pra tu contar, então... Aí teve um dia que a gente juntou a rapaziada do futebol e falou assim, ué, vamos invadir um condomínio? Perfeito. Perfeito. Coisa linda. Tinha vários condomínios lá, mano. Tipo assim, aí a gente começou a estudar quais condomínios a gente conseguia invadir, que dava pra invadir. Inclusive, só um porém, só uma asma aqui. Ontem, sete da manhã, moleque, eu tava conversando com o Alvinho no Discord depois de acabar a live e não dormia assim. Só passei e falei, ué, irmão, pô, tô indo, caralho. Aí, daqui a pouco, o Alvinho falou assim, coelho, não, pera aí rapidinho, um segundo. Pô, eu já... O que que houve? Eu tô invadindo a casa aqui do lado. É, moleque, caralho. Eu tô sofrendo muito com isso, velho. Já falei pra ele agarrar um trabuco. Moleque, e é toda hora isso, moleque. Não é uma vez ou outra. Hoje eu tive que ir lá, mano, com os caras da... da empresa que tava comprando essas casas e... mostrar pro cara onde tava entrando. Puta que pariu, sabe? E RJ tá nada em São Paulo, mano. É em São Paulo, pô. O cara derrubando a parede 4 horas da manhã, derrubando a parede. Moleque, o maior barulhão de bum, bum. Aí eu falei assim, caralho, mano, obra, né? Aí ele, pera aí, pera aí, rapidinho. Aí ele falou, pô, os caras tão invadindo aqui quebrando a parede, cara. No, no, no... No martelo. No sábado, na sexta, simplesmente o cara foi pular o telhado e ele caiu no telhado, velho. Pum. Foi embora. Como é que foi o barulho? Como é que foi o barulho? Os caras... Mano, o barulho... Aí sumiu. Eu tava só assistindo a minha janela, velho. O cara, tipo, sumiu. Aí os outros, você tá bem? Você tá bem? Aí, tipo, você vê que o cara tava gemendo de dor, assim. Aí ele conseguiu... Voltaram no outro dia. Voltaram no outro dia. Só que esse dia foi bizarro, porque entre eles, eles começaram a levar as coisas e tal. Aí eu vi que eles estavam indo embora. Do nada, eles começaram a discutir. Virou uma treta entre eles. Ah. E um pegou uma barra de ferro e começou a macerar o outro de porrada. Que isso, velho? Macerar. Algo mortais, velho. Não, ele macerou o cara, porque o cara tava no leão gritando. Faz igual esqueceram de mim, velho. Liga a televisão no filme de tiroteio. E aí, voltamos pro pequeno Maciel, um bicho de pé em Minas. Não, aí... Beleza. Aí a gente falou, pô, a gente começou a analisar quais condomínios a gente conseguia invadir lá. e a gente descobriu que tinha um que... Tipo assim, eu não sei se vocês sabem, eu esqueci o nome agora, cara. Mas é tipo assim, é tipo areia movediça, só que de mangue. Não é de areia, né? É de mangue. Água, mangue, movediça. É, eu esqueci. Eu acho que o nome é mangue mesmo. Enfim, eu esqueci como é que é o nome disso. Mas tinha um lugar lá que a gente conseguia entrar, a gente passava por um manguezinho, lá tinha muito arame farpado, muito mesmo. Aí pulava esse arame farpado aqui, beleza. Aí chegava no condomínio. Aí a gente combinou um dia. A gente falou, tipo, conhecida, era uma grandona lá perto do campinho. Rapaziada se incorporou, sei lá, era um bando de sete pessoas que a gente se encontrou. Um bando? É, um bando, né? Um bonde, um bonde, um bonde. Babuínos, bambocas, babuíceano, hein? Bambuíceano. Aí sete pessoas, a gente passou pelo mangue lá, beleza. Subiu o muro, passamos o nome farpado, beleza, e entramos no condomínio. Aí tipo assim, descaldadão lá, porque tipo, a gente não sabia se tinha segurança ou não. Aí entramos no condomínio e tal. Do nada, a gente só ouve assim de longe. Como é que é, como é que é? Não era assim, né? Tipo assim, era um bagulho muito mais másculo do que esse roll que eu fiz, né? Do nada. Sei lá, eu nem lembro quantos eram. Tipo assim, muito pitbull correndo atrás da gente. Aí eu comecei a pensar assim, mano, fudeu, 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 a gente vai se fuder, a gente vai ser pego. Tipo assim, pra voltar tinha que pular a porra do arame de novo, pular a porra do muro, voltar pelo mangue. Eu já tava com medo, aí eu comecei a pensar assim, mano, aí foi a teoria daquela hora. Falei, cara, eu não preciso ser o mais rápido. Eu só preciso ser mais rápido que alguém, tá ligado? Ou só empurrar teus amigos. Não, tá maluco, pô, jamais. Mas eu precisava só correr. Jamais, mas se alguém morresse no teu lugar, tu não ficava... Eu só precisava correr mais do que meu amigo, pô. Basicamente é isso. Não, assim, o mais lento ali se fudia. Mas, tipo assim, aí beleza, a gente correndo, 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 a gente conseguiu fugir. Não fiquei por último, né? Saiu no fininho mesmo, bagulho de filme, mano, papo reto. Bagulho de filme? Não, cara, foi a maior cena emocionante, cara. Eu lembro da adrenalina até hoje na minha veia, que eu tô até nervoso. Tá maluco. Tô até nervoso. Mas ele saiu vivo, não deu merda. Eu lembro da adrenalina na minha veia. Se um parceiro teu ali cai, tu não levanta não, ajuda o cara a levantar. Eu acho que a gente ia ficar, mano, porque a gente tava muito com atenção, assim. Muito amigo, né? É, não tem jeito. Tu e o bando, o bando de idiota. É como disse o amigo ali do chat, os reis do mangue, né? É isso, não tem jeito. Tu é um pateta, cara. Que história de merda, Marcelo. Ah, merda, né? Não é, cara, foi a emoção da minha vida, pô. Saideira, saideira, Betrão? Saideira. Vambora. Então, quanto a sua história da vida mais pica ou não tem? Ah, não sei, velho. De perigo assim? Eu não tenho história de perigo assim, porque eu sou um idiota reservado. Alvinho deve ter uma história de perigo, mas, né? Acabou de contar uma história que ele, porra, perseguiu anos depois pessoas que bateram nele. Porra, tu não quer... Tu contou o Kill Bill brasileiro, tu tá descontando o quê, cara? É, perfeito. Kill Bill brasileiro. No dia deve ter sido legal, papo reto. O moleque mandou aqui, te deu uma força. Não, foi o baleiro, foi o baleiro. Com certeza. Mano, a gente jogava a FIFA lá, a gente jogava a FIFA com linha de zero, era da hora, menos a maneira. A FIFA é sacanagem, cara. A FIFA, E soltava a FIFA, jogava a FIFA. Essa, essa é a porra, mano. Essa é uma das piores coisas que eu vi na minha vida. Pô, tá morrando. A FIFA é a FIFA? É a FIFA, Eu sou o pão todo dia no Discord. Vai tomar no cu também, Guilherme, em uma céu. A FIFA é a minha rola, moleque. É a FIFA, já. Cheguei trombando, foda-se. O moleque jogou o FIFA. Gênio. Ah, você não conhece a FIFA, não. Peraí, pô, não é possível. Não existe não, Marcel, não existe não. É pipa. É pipa? Ah, você tá de brincadeira, Marcel. Você chama de bolacha ou biscoito, Alvin? Ah, qual a puta que... Porra, é biscoito, caralho. É biscoito, é biscoito, e o que é salgadinho, é salgadinho, né? Porque também tem essa. O Alvin tá todo político, né? Tá no meio dos alemão dele, né? Vai falar, vai arrancar, vai ser punido. Mano, esse bagulho de vocês, alguns cariocas falam que salgadinho é biscoito. Fandangos é um biscoito? Ah, quem fala que é biscoito? Biscoito, eu não concordo. Biscoito, irmão. Ó, vou te falar como é que é, irmão. Bolacha é biscoito, biscoito é biscoito, salgadinho é salgadinho, irmão. Pegou a fita, vocês que estão errados. Salgadinho é salgadinho pra você, então. Salgadinho é salgadinho, filho. Salgadinho é fritura, pô. É, pô, é o famoso salgado. Um centro de salgado. Salgadinho é frito, salgado é assado. Escreto biscoito, filho. Não tá escrito biscoito. Então tá errado. Exatamente. Respeito. Caralho, que sapatada. Caralho, Mac. Porra. Aí quando você fala bolacha. Pô, bolacha é um nome de merda. Pô, bolacha é muito merda, né? A palavra em si é muito escrota. Vamos ver uma bolacha aí, meu. Essa bolacha é muito pausa, mas. O Pig imitando o Paulista é sacanagem. É sacanagem. Saudade da foto do Pig Cavalo. Então é... Detalhe, vai pra São Paulo toda hora, né? É. Não, é da hora pro at São Paulo. Avenida preferida. Sexta-feira tá lá. Sexta-feira é São Paulo. Chico vai pra São Paulo, toda hora. É que sexta-feira é aniversário do Chico Moedas, ele não sabia, porque ele descobriu hoje. Chico descobriu hoje que era aniversário dele, na sexta, é verdade. Pô, irmão, papo reto. É inacreditável mesmo, cara. Ele acreditava, ele falou, pô. Onde é que ele vai fazer essa porra? Nem ele sabe, ele vai tomar um gelão. Tipo o parceiro nosso que botou o cartão de vacinação pra piteira de maconha, pô. É, foi. É mentira dele, mano. É um brincativo, né? Puta mal. Pô, cara. Pô, tá vendo a brincadeira de vocês, cara? Pô, vocês expõem as pessoas, cara. Aí, ó. Caralho. Porra, Beltrão, vai tomar no teu cu, porra. Esse bagulho de ficar passando os outros pra trás aí, Dequinha, vai ficar surradinho. Caralho, cara. Para com isso. Vai soltando. Vai soltando. Ele vai soltando. Torra, adianta surra, já. Aí, a merda. Ah, não, 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 não. A merda aí, Caralho, essa bola era pra mim? Era, pô. Pra alguém. Tentei fazer um lançamento histórico, pô. Deu certo. Imita o Bobby Jay. Imita o Bobby Jay. Meu. Pô, e o Alvin que sabe imitar o Bob Esponja, tipo assim, perfeitamente? Tá bom, eu nunca ouvi não, velho. Pô, nunca ouvi o Alvin é um Bob Esponja. Faz aí, o Alvin, filho da puta. Não sei se tu vai parar disso. Ah, não tá conseguindo porque tá rindo, olha lá. Não consegue vocais, cordas vocais. Peraí, peraí, peraí. Ela tá rindo. Tá mutado, tá mutado. Se muta aí, se muta aí. Se muta, Alvin. Se muta. Imita o Bob Esponja pra gente. Ih, verbo insolente. Ai, caralho. Minha voz não tá boa hoje. Não tá. Que porra de fazer. Calma aí, calma aí. Ele vai voltar forte, ele tá treinando. Pô, eu vou passar mal forte aqui. Mas tu imita ele falando legal mesmo ou só risar? É perfeito, É perfeito, é perfeito. Alvin nunca mais. Alvin não, Dequim nunca mais. É horrível, E o Pato Donald, o que consegue? Não, pô, cara, vai começar. Quem fez isso, Ih, Patrick, vamos comer um hambúrguer no senhor Sergueijo. Caralho, é absurdo, mano. Acabou, acabou o filme. Acabou o filme. Eu não sabia não, ué. Com o cara com talento enrustido, mané. Mas o gol, filho de puta. Caralho, essa foi absurda. Pode de novo, Alvin, por favor, pega o de fogo. Tem que concentrar, porque ele falou, ele... Fui tipo o come-há-me-há, né, moleque? Ele senhou. Come-há-me-há, Ele um dublador, tá ligado, né? Precisou de dois turnos, pô. Caralho, sabia disso, moleque? Não, sabia não, descobri a guarda. Ah, tá ali, moleque. É muito bom trazer A gente vai perder esse jogo não né, pelo amor de Deus. Olha o Belton não, o Alvin acabou com a voz dele. Alvin vai ficar umas 3 semanas agora. Ô louco Marcel. Ô toma. Botei no Google, frase lendária para responder. Eu estou pronto. Pô, agora quem nunca viu o filme do amendo bobo do Bob Esposito. Bom pra caralho. Eu sou o amendo bobo. O bobo amendo bobo, yeah. Não tem jeito. Eu já estou antecipando o Alvin entrando do nada e metendo o Bob Esposito. Eu vou ficar muito feliz. Que casete vermelho tá igual o homem seria. O homem seria, cara. Foi o Dequinho, cara. Foi tu, Dequinho, que me deu o Bob Donald? Eu sabia, hoje não sei fazer nada. Faz aí de novo, faz aí de novo. Eu gostei, cara. Pô, só a gente assim. Não, o que tu fez aí? Faz o que tu fez de novo. Foi bom, mano. Gostou, deixa eu parar de rir que eu faço. Pô, vocês ficam muito, muito porra. É, vocês ficam se travando só porque tem vinte. O homem seria o mexilãozinho. Metade está dormindo, irmão. Ah, então. Não é isso não, mano. É que a voz é uma forçação que eu não consigo mais, tá ligado? Se você quer ser um cara igual o amigo... O que o patrônio te falava mesmo, mano? Falava nada, não. Não, ele falava... Falava um pouco assim, né? Ele falava qualquer coisa que falava assim. Perfeito. É que eu nem lembro. Não, isso aí não é o patrônio não, pico. Não, esse é o Scooby, pô. É que tu imita bem, Marcelo. Fala aí. Eu não imito bem ninguém, né? Não, você tem que ter alguém que tu imita, não é possível. Eu juro que não. Eu não consigo falar com essa voz. Só consigo grunir, tá ligado? Só fazer isso que tu consegue, né? É que o Alvinho está mudo desde então. Você está na frente do espelho. Porque a minha voz está uma merda. Não, mas você já mostrou o seu potencial. Você já mostrou o seu potencial. Na verdade, é. Na verdade. Na verdade. Caralho. Vamos ganhar esse jogo, por favor? Essa é a imitação do Kazé aí, ó. Vamos ganhar esse jogo, por favor? Vamos. Acu de mel. Acu de mel. Toma, Leandro. Faz. Faz. Forte, forte. Que delícia. Pode para dar sorte, não? Apertei, moleque. Eu segurei o máximo que eu pude. Tem carrinhos. Bonito. Boa, meus robôs. Meu Deus. Caralho. O Flamengo. O Flamengo. O Flamengo. O Flamengo. Quem imita o Bolt? Não, tá de sacanagem. Qual o Bolt? O Bolt? O Bolt do César. Não, o Bolt do César. Tu imita ele? Esse eu quero. Não, não, não. Não imita ele não. Tipo assim, é só o que ele fala aí. Ai, que delícia. Que delícia. Ah, porra, pá. Ah, moleque. Eu creio que a gente quer ver um bagulho, mas ele só tá reproduzindo o que ele fala. Tu tem que treinar. Olha ele, cara. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ai, que delícia. Ele tem um su... Então ele fala, ai, que delícia. Pô, falar suviando é o mesmo que não quis sair de casa porque fez a barba. Conta essa história aí. Conta essa história. Peraí que eu tô soando pra caralho e tá com ar ligado. É aniversário do amigo, o moleque fez a barba e eu não quis sair de casa, mano. Fica rindo de... Ele imita o Bolt sozinho e fica rindo. É. Moleque, isso aí não é creio. Igual o Marquinhos hoje, quer dizer. O Marquinhos tava correndo aí. Foi botar um filme, mano. Tava na tela do PC, mano. Abriu no Itachi, mano. Com Mangueca Sharingan, mano. Papel de parede. Tipo assim, vocês são essa porra aí, cara. Fala muito. Que desenho é esse? Ele não desenha um anime. Ele corrigiu a mulher. Ele corrigiu a mulher, cara. Ai, que isso. Tupiu, meu filho. Tupiu. Vai tomar no cu. Ai, cara. Vamos ver um filme, minha linda. Ó, Alvinho. Isso foi o início de você tentar algum bagulho, né? Oi? O Alvinho tá tentando. O Alvinho tá tentando. O Alvinho tá tentando. Olá. Eu sou o Bob Esponja Calça Quadrada. Para, cara. Você está no hambúrguer do senhor Sirigueijo. Para, cara. Goéia, cara. Meu Deus! Olha o time aí, cara. Ele tá aí por água baixa aqui, cara. O Marcel vai explodir. Nossa, que cara que esse jogo acabe, mano. Imita o Bob Esponja na aula de direção lá com o Bronco. Faz uma conversa aí, por favor, cara. Fudeu, mano. Minha mãe acordou. Ah, que cara. Ah, o que? Fala com a tua mãe igual o Bob Esponja. Oi, mãe. Oi, mãe. Fala com a tua mãe igual o Bob Esponja. Tô mil reais. Ai, Gold Sky. Faz uma conversa aí com o Babidi, com o Bob Esponja e o Bolt. Só respondendo uma frase. Faz aí, faz aí. Eu tô chegando no seu sirigueijo, vai. Peraí, peraí, peraí. Bem-vindo. Deu crepe na voz aqui. Olá, senhor. O que você deseja? Eu quero hambúrguer de siri. O hambúrguer do senhor sirigueijo é único e você vai adorar. E você, Boltz, o que você quer? O que vocês vão querer? Ah, que delícia. Para, para, para. Não entendi, senhor. Para, para. Meu Deus, para, cara. Para, cara. Você me fala uma frase, Marcos? Aqui, ó. Eu não consigo falar. Vai acordar todo mundo. Sim. Ai, faz. Gostaria de fazer o seu pedido. Ai, que delícia. Só sei falar isso, cara. Um hambúrguer de senhor sirigueijo. Delícia. Saindo. Ai, faz, doutrão. Ai, cara. Meu Deus. A gente vai tomar um castigo. A gente vai tomar um castigo. A gente vai tomar um castigo. A gente vai tomar um castigo, puta. Tô tendo mais frisos de riso e mais chorando. Que que deu. Que que deu. Que que deu. Que o tamanho do Alvinho olhando o Alvinho. Não pode. Deve tá igual um tomate uma hora dessa. Só o Bronco vem aqui, tá? Para, para, para. Meu Deus, calma. Eu tô chorando de... literalmente chorando de... Merda, cara. A maior metação de goleiro que eu tive agora é que ele fala nada, né? Que foda-se, é gênio. Você é gênio, Casimiro. Meu Deus, mira... Uf! É corante de lista, moleque! É gênio, tá? Gênio! Ê? Léo? Para, cara. Ai, caralho, cara. Que bom pra ganhar, né? Puta maluco, velho. Não conseguiu falar, simplesmente. Claro que conseguiu, pô. Ai! Gozo. Boa, Gozo. Vai, mora, mora. É o famoso pré-sal, né, Belt? Não tem jeito. Ah, mas eu superi bem hoje. Aí me fuderam. Aí Bob Esponja me fuderam. Como é que eu tô imaginando um cidadão vendo um corte desse vídeo um dia? Comeram um feijãozinho do nada, cuspindo a porra toda. Não, isso porque o Alvin falou que cobrou dez pessoas... Vamos, caralho! Pô, tá maluco. No mesmo vídeo, o Alvin falou que apanhou dez caras de porrada dois anos depois... O cara saiu em Kill Bill pra Bob Esponja, pô. Minha mãe acordou comigo imitando o Bob Esponja. Ai, caralho.